Bem-vindo ao Direito a Falar, uma parceria entre o Económico TV e a Revista Advocados. São convidados do Direito a Falar desta edição Tiago Marreiros Moreira, também Guilherme de Oliveira Martins, e ainda Irmínio Santos, Diretor Editorial da Revista Advocados, com presença ainda de Nuno da Cunha Barnabé. Irmínio. A primeira pergunta que eu queria lançar é se alguém acredite neste orçamento. Posso começar aqui a ver? Bem, eu acho que acreditar, enfim, todos gostaríamos de não acreditar, de continuar eventualmente a viver, enfim, numa ilusão, mas infelizmente acho que vamos ter que nos convencer de que pelo menos, enfim, algumas das medidas de austeridade que estão neste orçamento vão ter que ser implementadas e, portanto, vamos todos ter que fazer aqui um sacrifício. Uma questão diferente é saber qual é que vai ser a reação que a implementação deste orçamento vai ter e, designadamente, tentar perceber a sua execução, qual vai ser a viabilidade dessa execução, o que só, provavelmente, enfim, a manter-se a estabilidade política iremos perceber depois do primeiro trimestre de 2013. Efetivamente, estamos, enfim, eu direi, perante um orçamento que é um desafio enorme do ponto de vista da receita fiscal, que é, no fundo, solicitado aos contribuintes. Temos, talvez, enfim, na história recente não devemos ter um orçamento com uma exigência tão grande do lado da receita e, portanto, fala-se, neste momento, de cerca de 81% no fundo de exigência do lado da receita e, portanto, a despesa, enfim, representa aqui um fator, como se vê, de menor importância. Do ponto de vista, designadamente, enfim, do imposto onde se centra esta austeridade, como temos vindo a conhecer, o IRS é, de facto, aqui o grande protagonista. E, portanto, enfim, acho que todos nós vamos ter que nos preparar, pelo menos, para acreditar que nos próximos anos e, pelo menos, no próximo ano, seguramente, vamos ter que fazer aqui sacrifícios e ajustamentos na nossa vida. Muito bem. Guilherme, quando olha para esta proposta de orçamento do Estado para 2013, um pouco para quem olha para esta proposta e é leigo, há situações que quase configuram aqui uma situação de confisco. Ultrapassamos, de facto, níveis que são considerados extraordinariamente elevados de carga fiscal. A primeira coisa que eu vejo neste orçamento é o seguinte, é que há uma ausência de plano. A pergunta que nós devemos fazer quando olhamos para o relatório e para o articulado é saber qual é o plano. Porque, de facto, eu consigo perceber que por trás há um problema de dívida e depois há alguns, um programa de ajustamento coetroica, mas eu não consigo perceber qual é que é o objetivo. É um orçamento que é muito violento para as famílias e, olhando em direto à sua questão, o que eu vejo, quando eu olho para os números, a estimativa do orçamento para 2013 e olho para os números do IRS, quando comparo com os números de 2012, vejo que há um crescimento de quase 3 mil milhões de euros. E a pergunta que eu faço, antes de ir à questão do confisco, a pergunta que eu faço é o seguinte, quando nós assistimos àquele recente acordo no Tribunal Constitucional, em que, no fundo, argumenta da constitucionalidade deste corte de subsídios e a esta tentativa de apresentação de medidas substitutivas, de facto, a decisão resultante desse acordo no Tribunal Constitucional vem a representar algumas contas que o Ministro fez. E eu não consigo perceber, em todo o relatório, onde estão esses números. Essa divergência, essa perda de receita adveniente dessa inconstitucionalidade dos cortes de subsídios e um nexo de causalidade entre a perda dessa receita e os cálculos que estão apresentados no orçamento. Eu consigo perceber que os cálculos são à volta de 3 mil milhões de euros. E consigo perceber também uma coisa muito importante, que, à partida, eu tenho alguma dúvida se configuro ou não com o fisco, mas já há aqui uma questão muito importante. É que, atualmente, de acordo com o Código do IRS, em vigor em 2012, as famílias ricas, enfim, entre aspas, teriam rendimentos superiores a 150 mil euros e, a partir dos 150 mil euros, teriam a taxa mais alta em termos de progressividade. O que acontece é que esse escalão dos 150 mil euros desaparece para ser substituído por um escalão mais elevado de 80 mil, em que passa a abranger uma grande massa da classe média. Ora, no ponto de vista de mudança de taxas, eu não veria, de facto, um confisco. Agora, esta mudança abissal da classe média para valores de metade, eu penso que o Tribunal Constitucional vai estar atento a esta questão, com os efeitos que veremos. Nuno, o Ministro do Itália Gaspato diz que não havia outra solução a este orçamento. Acha-se que é assim? Acho claramente que não é assim. Acho mais, acho que nós não podemos andar, e já é o terceiro ano em que isso vai acontecer, a justificar o agravamento progressivo dos impostos. Talvez 2012 tenha sido um ano de alívio para as famílias, moderadamente porque não houve a sobretaxa que tivemos em 2011, mas vamos voltar a tê-la. A emergência social e o programa de ajustamento não pode justificar, passados três ou quatro anos, não cai seguramente na categoria de excepcionalidade. Há muita coisa que seguramente poderia, aliás, deixe-me pôr desta maneira, todos nós e seguramente o Governo sabe o que é que precisa ser feito. É inevitável pensar que a despesa, que é inevitável pensar que do lado da despesa, o grosso da despesa está, não nos encargos sociais, mas sobretudo na massa salarial. Nessa perspectiva, a decisão do Tribunal Constitucional, ou eu diria a forma como ela foi interpretada, porque obviamente há sempre aqui alguma margem depois da adaptação política, levou a que efetivamente não se voltasse a tocar, e só agora muito recentemente se voltou a falar outra vez, na redução neste momento de 50% em cada serviço, redução de 50% da não renovação de contratos. Mas é aí que obviamente está. Isso não foi feito, não se sabe os números, enfim, todos nós temos ouvido falar, começámos a falar em 50 mil, 40 mil, falou sem despedimentos, falou sem não renovações. Eu não vejo, francamente, grande alternativa, sabendo que em matéria de juros, encargos com juros, que a nossa margem de liberdade, a nossa margem social, é muitíssimo reduzida, temos que os cumprir, a não ser que adotemos uma estratégia diferente, globalmente diferente, que é de renegociação, que claramente não se quer adotar. Outra grande rúbrica de despesa que nós temos é essa. Enquanto nada for feito para substancialmente reduzir essa rúbrica, se há condições políticas ou não para isso é outra questão, eu não estou a ver que a gente tenha grande alternativa a ter este agravamento e a manter-se este agravamento. Sendo certo que nós não podemos seguramente continuar, estamos praticamente no limiar daquilo que eu diria, e que é uma questão que começa a ser discutida e começa a vir ao de cima, muita gente a falar nela, designadamente dentro da comunidade jurídica, a questão da constitucionalidade é uma questão incontornável, a questão da penosidade e da constitucionalidade é uma questão incontornável. Qual é o limite constitucional para o esforço que se pode pedir às famílias? Qual é o limite constitucional para a distorção que nós estamos a introduzir no IRC, que é um imposto que supostamente não é progressivo e começa a ter menos progressividade? Qual é o limite que nós podemos introduzir no IRS, que é um imposto que supostamente atende às condições particulares e pessoais e começa a deixar de atender? Há seguramente alternativa. O que não se vê, e isso aliás vê-se de outra maneira, acrescentaria ao seguinte, não só a alternativa, eventualmente é mais difícil politicamente seguir esse caminho, como a outra parte do orçamento que se quisermos está lá, mas não está lá, portanto uma alternativa é claramente a despesa, todos o sabemos e não foi feito, se calhar podia ser feito. A outra parte que está lá, mas não está lá, é a parte das chamadas medidas de incentivo ou de reforço da competitividade da economia. São um conjunto de autorizações legislativas. Não sabemos quando é que vão ser executadas, sabemos em moldes gerais quais são as ideias, podem ser executadas em janeiro, podem ser executadas em abril, vamos ver que efeito é que elas vão produzir, portanto claramente é um orçamento de agravamento fiscal, continuação da política de agravamento fiscal, e não se fez grande coisa, depois conclui apenas dizendo o seguinte, vamos olhar para o estado das reformas estruturais que nesta altura e nesta época deveríamos estar a fazer e que estão paradas. A reforma do arrendamento não sai cá para fora, não é concluída, a reforma do mercado de trabalho vai avançando muito lentamente, e a grande reforma que é da administração pública é aquela que está relacionada com o despede, não se vê avanço nenhum. Tiago, já vamos mais à frente neste direito a olhar para cada um dos pontos mais específicos do orçamento do Estado, no que diz respeito à fiscalidade, mas há duas questões que gostava de lhe colocar. A primeira tem que ver com aquilo que parece-me a mim uma distorção relativamente a dois grandes impostos, como o Nuno agora mesmo referia. Por um lado, perde-se aquele caráter de personalização no caso do IRS, por outro lado, parece haver um princípio ou um caminho de progressividade que está a ser introduzido no IRC. A segunda questão tinha que ver com estas medidas fiscais. Esta carga fiscal incentiva ou não aquilo que poderá ser um trade-off entre cumprir ou não com as obrigações fiscais? Ora bem, relativamente à primeira questão, efetivamente, como referiu o Nuno, começa a verificar-se este tipo de distorção. Portanto, se formos analisar, começam a existir de facto medidas, e esta proposta é bastante clara nesse aspecto, que indiciam que, relativamente ao IRS, efetivamente, portanto, a introdução que foi efetuada, quer da sobretaxa, quer da taxa de solidariedade, no fundo, como uma forma de agravamento da tributação, aplicável relativamente a determinadas situações particulares, e, enfim, no caso da sobretaxa, aplicável à generalidade dos rendimentos das pessoas que, no fundo, alferam mais do que o salário mínimo nacional. E, do ponto de vista do IRC, designadamente, a tentativa que se verifica de, através das derramas, quer da derrama estadual, quer da derrama municipal, penalizar situações de maior rendimento, maior produtividade, digamos assim, das empresas. E, nesta proposta, no fundo, isso ser vincado, novamente, com uma taxa adicional, com o aumento da taxa de derrama que é introduzido. E, igualmente, ao nível, nomeadamente, da norma de redução de encargos financeiros, que, enfim, acabou por ser mitigada através de uma, enfim, digamos quase uma cláusula de salvaguarda, chamemos-lhe assim, que acabou por ser introduzida nesta versão que foi agora apresentada da proposta de Orçamento de Estado, mas que também ela reflete exatamente esta realidade. Ou seja, também ela está incidente sobre as grandes empresas, ou seja, há a ideia clara de que, em Portugal, quer ao nível do IRS, quer ao nível do IRC, há um conjunto diminuto de contribuintes que pagam impostos e que têm capacidade contributiva e, portanto, o Estado está-se a focar e a centrar, no fundo, a perspectiva da receita neste grupo diminuto de pessoas e de empresas. Tendencialmente, cada vez mais diminuto. Cada vez mais diminuto. E esse é o tema preocupante. Aliás, este alargamento que o Guilherme falou há pouco é exatamente, no fundo, uma tentativa já desesperada de ver que, à medida que vai havendo uma redução da receita em função, enfim, do crescente alargamento da base de contribuintes que, no fundo, vão estando progressivamente sujeitos a esta tributação, tenta-se alargar desesperadamente cada vez mais e, no fundo, isto é um ciclo vicioso no qual vamos incluindo. Enquanto é possível mais pessoas, o problema é que eu acho que chegámos ao limiar, como estávamos aqui a falar, chegámos ao limiar, de facto, onde não há a curva de lá fora agora, enfim, é um tema também sempre presente em todas as discussões. Eu acho que nós já atingimos, de facto, um ponto onde já não conseguimos ir buscar mais. Isso já se viu na execução orçamental este ano, vamos ver como é que o ano termina, mas, enfim, todos os sinais de execução orçamental indicam exatamente nesse sentido e essa é, de facto, a grande dúvida que precisa também para 2013, é perceber. Se nós tivemos os sinais que tivemos nos outros impostos, o que fez, aliás, com que este orçamento se centrasse quase exclusivamente no IRS, enfim, com pequenas alterações depois nos outros impostos. e se nos outros impostos que, enfim, que no fundo são menos, digamos que são mais, são mais suscetíveis à curva de lá fora, isso já aconteceu, agora, se entrarmos num imposto que é um imposto menos elástico e, portanto, no fundo, onde as pessoas não têm fuga que não seja, eventualmente, emigrarem, como foi, enfim, de algum modo um desafio lançado há algum tempo atrás e, portanto, necessariamente, eu penso que a esse nível há aqui, começa a haver aqui destruções que são destruções preocupantes porque penso que vamos entrar num caminho que é um caminho sem retorno preocupante de redução da receita. Relativamente à segunda questão que colocou e que se relaciona com esta primeira questão como eu estava a referir há pouco, de facto, enfim, normalmente, quando começamos a testar os limites da razoabilidade, enfim, dos impostos que aplicamos quer relativamente às empresas quer relativamente às pessoas singulares, tipicamente o que acontece é, de facto, existir um incremento da fuga e da evasão fiscal. É esse nível, independentemente de algumas medidas, enfim, que foram introduzidas, nomeadamente ao nível do IVA, enfim, que penso que serão pouco significativas para impedir a tendência que existirá, enfim, para haver um aumento da economia paralela ao nível, no fundo, do decisivo empresarial, enfim, das pequenas e médias empresas e relativamente às grandes empresas, naturalmente que, enfim, hoje em dia as grandes empresas a nível internacional movem-se pela competitividade económica e fiscal que um Estado apresenta. E nessa medida, e como referiu o Nuno, enfim, foi também um aspecto que eu próprio retirei também da proposta, penso que é preocupante que não haja, de facto, e retirando aqui um pouco um resumo daquilo que o Nuno e o Guilherme diziam, a mim falta-me o plano estratégico, portanto, eu há pouco recordava-me disso, quer dizer, eu olho, eu quando estou numa empresa e tenho uma situação difícil, a primeira coisa que faço é de facto definir um plano estratégico que tem que passar naturalmente por definir, obviamente, do ponto de vista da despesa, como é que eu vou controlar a minha despesa, pensar como é que eu vou incrementar, enfim, as receitas que tenho na minha empresa, ou seja, como é que eu vou lançar a competitividade do país para gerar mais receita e passa depois para um fenómeno que é um fenómeno, enfim, pouco técnico, mas que tem enorme importância que é o fenómeno motivacional. Como é que eu vou comunicar, como é que eu vou mobilizar estas pessoas para, no fundo, elas aderirem a este sacrifício e conseguirem atingir, no fundo, objetivos que têm que ser claros, têm que ser definidos temporalmente e, no fundo, têm que ter aqui alguém que os lidere e que, no fundo, conduza o caminho relativamente, no fundo, à saída desta austeridade. Tudo isso, parece-me a mim, não está patenteado, pelo menos de forma clara, nesta proposta de orçamento de Estado. Também penso que os pequenos aforradores que investiram as suas propostas em mercado de capitais e produtos financeiros também não têm razões para estar satisfeitos com este orçamento. Aliás, há um aspecto que eu ainda queria referir, que é o seguinte, quando nós olhamos para o relatório do orçamento e quando encontramos um resumo das medidas do lado da receita, percebemos que há vários vetores e o primeiro vetor é curioso que fala na equidade. Ora, quer dizer, há uma excessiva preocupação por parte do governo em apresentar esta ideia da equidade, aliás, no estrito cumprimento do acordo do Tribunal Constitucional. Mas este reforço da equidade não é totalmente verdadeiro, porque, apesar de indicar e indiciar ao longo deste relatório que há este esforço, eu não consigo perceber onde é que está refletido essa equidade em medidas do lado da receita, mesmo tendo em conta o esforço económico. Quanto à poupança e quanto aos mercados de capitais, a questão que eu vejo é que eu, de facto, concentraria mais medidas de esforço de consolidação de receita numa vistoria ou estadudo dos benefícios que não foi feito. De facto, há uma necessidade de revisão, porque há uma série de benefícios que estão esparços, inclusive, em torno do mercado de capitais que continuam em vigor. e eu não estaria tão preocupado na questão do lado do IRC como da eliminação daquele artigo 72 do estatuto dos benefícios locais do pequeno investidor, essa ideia, até aos 500 euros, que tem um efeito aparentemente residual. Eu até, aliás, lembro-me em que circunstâncias é que esse artigo foi introduzido, esse artigo 72 do estatuto dos benefícios locais foi introduzido precisamente no ano em que foi eliminada a isenção geral das mais-valias das ações e obrigações que seriam tidas há mais de um ano. Portanto, o efeito é residual. Eu não estaria preocupado com essa eliminação do artigo 72. Até porque, infelizmente, essas pequenas afegadoras são praticamente inexistentes no seu todo em termos de imensão do mercado. No seu todo. O efeito é quase nulo. A despesa fiscal adveniente é irrelevante. Eu estaria preocupado com uma outra coisa e ainda há o encontro da questão do plano. Eu não obstante, e havendo o conselho aqui na mesa que não há aqui uma planificação, eu consigo perceber que há aqui um beneficiado direto por parte das medidas efetuadas pelo Ministro das Finanças, que são os bancos portugueses. Isto parece um tabu que no fundo parece ser um pouco espalhado pelo governo e pelos vários partidos da oposição, mas os principais beneficiados destas medidas são os bancos portugueses. Em que medida, Guilherme? Em que medida? Porque, na realidade, nós continuamos a ter uma política de juros que são pagos no âmbito do reembolso dos empréstimos que foram sendo contraídos ao longo dos anos e esses juros continuam. E, de facto, as famílias sofrem, as famílias sofrem e, na realidade, para pagamento não só do reembolso dos empréstimos como dos juros. E há um aspecto muito curioso nisto. Isto fazendo um exercício teórico. Na realidade, nós podemos continuar a ter um nível de endividamento elevado. Se nós olharmos para os últimos 20 anos, de acordo com o nível de endividamento que o Estado português tem à data de hoje, isso quer significar que, nos últimos 20 anos, o Estado português cobrou 32 mil milhões de euros de receita, que é o número aproximado da estimativa para o ano de 2013, e gastou 38 mil milhões. O que quer significar que há 6 mil milhões de déficit material que consubstancia este valor total, um valor global de dívida de 140 mil milhões. Mais juros. O Estado aguenta-se nessa perspectiva. Agora, o plano parece-me que é à custa das famílias, à custa do endividamento das famílias, porque as famílias continuam a ter encargos. Não obstante, entramos no ano de 2013, as famílias têm encargos previsíveis, têm a renda da casa, têm a luz, têm o colégio das crianças, têm alimentação e continuam a ter essas mesmas despesas. E essas mesmas despesas continuam a existir. Para além dessas despesas, estavam a contar, ainda têm mais impostos para pagar. O que quer significar que, em extremo, isso poderá querer dizer que o Estado consegue consolidar do lado da receita, consegue não aumentar o endividamento público, mas o endividamento das famílias aumenta. E é essa a questão. A questão é saber até que ponto é que o Estado está disposto a aumentar o endividamento das famílias. O endividamento global continua a existir. E muitas empresas eventualmente para estes dias para conseguirem suportar aquilo que é o dia-a-dia, têm obviamente na possibilidade de se conseguir aumentar o endividamento. Nós vamos partir para um breve intervalo neste Direito a Falar. Estamos à conversa com o Nuno da Cunha Bernabé, Tiago Marreiros Moreira e também Guilherme de Oliveira Martins, sempre com a participação de Irmínio Santos. Voltamos a seguir para decompor, para olhar em análise para cada uma das rúbricas mais importantes do Orçamento do Estado para 2013. Até já.